Olá! Hoje nós vamos trabalhar com o gabarito anjo da Wickerabaldi. Nós vamos fazer uma caixinha em forma de coração para lembrancinha. Esse gabarito é o anjo. Você faz um anjinho. Esse seria o corpo, o bracinho é essa parte aqui, a asa e a cabeça. Então, nós vamos usar uns pedacinhos dele e eu vou explicando para vocês. Eu estou usando o papel que ele é texturizado. Aqui na Selva você vai encontrar vários chips, vários desenhos nesse papel. E vocês também podem usar o papel de scrap, não tem problema. Ele já vem com o recorte liso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, da quina. Ela vem, então, um vezinho. Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou fazer comum para que todos ficam do mesmo tamanho. Se você não quiser usar isso aqui, você pode usar a régua e aí você coloca o centímetro que você deseja. Aqui, pra mim, esse aqui tá bem legal e dá pra você colocar bastante coisa. E se você quiser fazer uma maior, não tem problema. Bom, agora aqui, ó, eu venho e uno os pontos, ó. Depois que você uniu, ficou, olha, tem um risco. Você vai unir um dos lados, de preferência, onde o coração vai ficar. Essa parte redonda fica pro lado de fora. Agora, você vai colocar aqui, olha, ponta a ponta e vai desenhar o coração. Só que você não vai desenhar ele tudo, ele vem só até aqui, ó, essa parte aqui do coração. Ó, até esse encontro, aqui e aqui. Agora, eu venho e faço esse risco aqui. Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, ó. Eu venho, coloco ele aqui retinho e marco um pontinho aqui, ó. Vou marcar um ponto aqui e vou marcar um ponto aqui. Ó, vou unir esse ponto, os dois pontinhos. E vou colocar agora, ó, o meu gabarito desse lado. A mesma coisa, o coração, ó, essa parte aqui. Ele vai vir só até aqui, certo? E vai ficar isso aqui. Bom, agora, nós vamos cortar. Vou tirar aqui um pedaço um pouco maior, pra ficar mais fácil pra gente recortar. Ó, eu vou recortar aqui. Aqui eu não vou tirar, esse aqui vai ficar. Vou fazer essa parte aqui do coração, olha. Vendo reto até aqui. E aí, eu encontro aqui, pra tirar esse pedaço. Agora, eu recorto normalmente aqui, ó. Aqui é bom você tirar a marca de lápis, tá? Porque ela pode aparecer, e ela... Na hora que você fecha a caixinha, ela pode aparecer, e não fica um acabamento bonito. Pronto. A mesma coisa nós vamos fazer do lado de cá. O corte tem que fazer do lado de lápis, porque eu preciso de precisão aqui. Se ela ficar um pouquinho maior, eu não vou conseguir... Vai ficar um lado maior do que o outro, e não vai ficar legal. Não consigo fechar direitinho. Eu gosto de fazer... Esse círculo vindo daqui, ó. O círculo, o término do coração. Porque aqui, eu venho direitinho, ó. Na mesma direção do outro. Mais fácil pra eu ver. Pronto. Ela vai ficar desse jeito, ó. Depois dele todo recortadinho, direitinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o gabarito aqui. Vamos pegar o vincador da wicker about, e vou marcar aqui, ó. Esses riscos aqui, que são retos, tá vendo? Só na parte reta. E aí, o que que nós vamos fazer? Dobrar. Primeiro, eu vou dobrar pra esse lado, porque foi o lado que eu vinquei, ó. Vai ficar mais fácil pra mim. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cortar essa pontinha aqui, ó. Até o risco. Até onde começa o risco, ó. E agora, eu vou virar pro outro lado. Vou dobrar. Isso aqui é muito legal, pra vários tipos de lembrancinhas. E fácil de fazer. Ó, agora eu vou dobrar aqui. Essa pontinha, eu vou colocar entre uma e a outra, olha. Tá? Pra ela não ficar... Ela tá aparecendo. Então, eu vou tirar um pedaço dela aqui. Isso aqui, por que que ela aparece? Porque na hora que você corta, às vezes você corta mais por um lado do que pro outro. Então, é só tirar um pedacinho, tá tudo certo. Ó, joguei aqui e aqui. Tá vendo? Agora, aqui eu dobro pra dentro. E essa parte também. E nós vamos passar cola. E a nossa caixinha tá quase pronta. Então, vamos passar cola aqui. Nós vamos colar... Esse papel, ele é muito difícil de colagem. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colar com a cola universal da Glitter. Essa cola, ela funciona um pouco como contato também. Então, eu tenho que passar primeiro aqui. Vou passar aqui embaixo. E vou passar nessa daqui. Que é onde vai ficar o contato todinho. Se você quiser cortar uma dessas pontas, você pode. Essa daqui que vai ficar por baixo, você pode cortar. Não tem problema. Certo? Passamos. E eu vou passar um pedacinho aqui também. E aqui também. Você vai aguardar uns cinco minutinhos. E depois você cola uma na outra. Tá? Eu vou colar. Pra que vocês possam entender como é que é. E, ó, esperamos, já podemos colar. O que que vocês vão fazer aqui? Coloca uma fitinha. Ou o pregador de roupa. Ele segura aqui, ó. E ele vai colar rapidinho. Aqui agora, depois dela prontinha, a gente vai trabalhar. Nós vamos pegar a canetinha da Decorarte Apliques. E vamos fazer um sombreado em volta dela. Com um pincelzinho. Ela tem duas pontas. Eu vou pegar a ponta mais grossinha dela. Ó. E vou fazer um sombreado aqui. Você pode fazer de várias cores. Vai depender do evento que você estiver trabalhando. Aqui eu tô usando a marrom. Mas você pode usar a beige. Pode usar o ocre também. Que fica muito bonito. Se você quiser fazer um tom de dourado. Aí você usa a tinta da Glitter. PVA. Também pode usar. Não tem problema. E eu não sei se vocês vão observando. A proporção que ela seca, ela vai ficando mais clara. Isso vai deixando a caixa ainda mais bonitinha. Ó. Tá vendo aqui? Já tá bem mais sequinho. Ela tá ficando mais clara. E aí a gente pode pegar o ocre. E trabalhar essa parte de dentro. Olha. Onde tem as folhas. Você dá uma sombra diferente. E aí você pode trabalhar bastante. Pode colocar um outro coração. De tecido. De papel. O que que nós podemos também fazer aqui? Colocar uma... Um vezinho. Um... Qualquer trabalhinho aqui. Que você enfeita mais ainda. Uma fita. Aqui eu peguei um gurgurãozinho. Que tem... Um monte de... Que tem brilho. Que fica bem legal também. Ó. A gente vem aqui. Coloca aqui. Agora pra colar... Esse... Aqui. Eu vou colar com a cola de silicone. Porque isso aqui ele tem um pouco de tecido. Ele é sintético. Mas tem um pouco de tecido. Então eu posso manchar. Pra que não manche eu boto a cola de silicone. Ela não vai manchar. Eu vou encaixar aqui dentro. Eu vou colocar aqui. Posso fazer uma alcinha. Isso aqui são opções. Eu posso usar só assim. Vou fazer um buraquinho aqui. Olha. De um lado e do outro. Ó. Esse alicatezinho que eu estou usando aqui. Ele é de gota. Ó. Mas aqui na selva vocês vão encontrar vários diferentes. Olha. Esse daqui é de borboletinha. Esse daqui já é um tracinho. E ele tem bolinha, coração, estrela, florzinha. Então você vai encontrar vários modelos. E ele é bem legal. Olha. Que você pode colocar aqui. Eu já fiz com um redondo. Você pode colocar. E fica um trabalho bem bonito. E fácil. Porque você coloca onde. Por ele ser longo aqui. Você pode colocar onde você quiser. Não tem problema. Ó. Agora eu venho do outro lado. Outra ideia legal é você usar como ímã na geladeira. Você pode colocar um porta-recado aqui. Você vai pegar os ímãs. Você vai encontrar aqui na selva um ímã redondo. Olha que legal. Fica um acabamento bonito. Você vai colar aqui. Colocar um de cada lado. Com a cola de silicone mesmo. O que você vai observar? Esse ímã. Um lado é totalmente liso. E o outro tem uma pontinha. Você vai sempre colar no lado que tem o pontinho. Então, você passa a cola. Colou aqui. Coloca lá na sua geladeira. Com um bloquinho. E um lápis. Ou uma caneta. Né? É uma ideia também. Essa ideia me deram até aqui no estúdio. Bem legal. Agora vocês vão colar do outro lado. Essa cola de silicone. Ela substitui a cola quente. Fica um trabalho fácil. E você não se queima nada. Ó. Aqui, desse lado, ficou bem escurinho. Do lado de cá, você pode fazer ele mais claro. Se quiser. Ou faz a mesma coisa. Aqui, vai muito da criatividade. Do evento que você está fazendo. Às vezes, é pra bebê. Você não vai fazer dessa. Um marrom. Você pode fazer azul ou rosa. Não tem problema. As canetinhas, você tem várias cores. Então, você pode escolher. Se for pra batizado. Você pode colocar aqui. Uma resina do Espírito Santo. Fica bem bonito. E o legal desse papel, porque ele já é todo trabalhado, né? Então, ele te dá essa oportunidade de você não precisar de muitos detalhes. Só com o papel você faz. Fora que você encontra várias estampas. Dependendo do que você está querendo, você pode ter outras estampas interessantes. Ó. E agora, se você quiser, coloca aqui. Jujubinha. Sacolinha com jujubinha. Se for pra mãe, coloca uns sabonetinhos. Então, você pode brincar. Né? Aqui, o que você coloca... O que for colocar aqui dentro é opcional. E a gente pode também colocar um lacinho de fita. Ó. Que você coloca daqui pra cá. Você pode colocar dourado. Você pode colocar ela já do mesmo tom. Pra não... Não ficar muito... E a gente faz um lacinho. Ou você não precisa de colocar nada. Você pode deixar ela aberta com as... O que você colocou aqui dentro. Aparecendo a sacolinha. Aqui na Selva, você vai achar umas sacolinhas bem interessantes pra colocar em lembrancinha. Olha. E aí, nós temos a nossa lembrancinha. A nossa embalagem pra lembrancinha. Gostaram? Você aqui na Selva, compre todos os produtos pra você fazer lindas lembrancinhas pro seu evento. Até a próxima dica. E aí, nós vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri